Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Vem cá gravar com a mamãe, vem! Fala oi, gente! Fala oi! Fala oi com as meninas! Fala oi! Isso! Fala tudo bom? Fala tudo bom com as meninas! É o short da mamãe. Então, vou deixar essa bagunça aqui atrás mesmo, gente, que isso aqui é a realidade da vida. Como eu fiquei de gravar um vídeo desse e hoje eu estou super, hiper, mega, ultra a fim de lavar meu cabelo, eu vou lavar meu cabelo, que está sujo, ó. Está bem oleosinho, tem uns três dias que eu lavei, se não me engano. Está bem oleoso, inclusive. E eu vou mostrar para vocês tudo que eu vou usar. Eu vou fazer uma misturinha no shampoo, que eu não sei se funciona, não sei se dá certo, mas eu estou muito afim de testar, tá bom? Então, eu vou fazer e vou mostrar para vocês. Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Vem cá gravar com a mamãe, vem! Fala oi, gente! Fala oi! Fala oi com as meninas! Fala oi! Isso! Fala tudo bom? Fala tudo bom? Fala tudo bom com as meninas. É o short da mamãe. Então, vou deixar essa bagunça aqui atrás mesmo, gente, que isso aqui é a realidade da vida. Como eu fiquei de gravar um vídeo desse e hoje eu estou super, hiper, mega, ultra a fim de lavar meu cabelo, eu vou lavar meu cabelo, que está sujo, ó. Está bem oleosinho, tem uns três dias que eu lavei, se não me engano. Está bem oleoso, inclusive. E eu vou mostrar para vocês tudo que eu vou usar. Eu vou fazer uma misturinha no shampoo, que eu não sei se funciona, não sei se dá certo, mas eu estou muito afim de testar, tá bom? Então, eu vou fazer e vou mostrar para vocês. Eu misturei num potinho, tá? Açúcar e pó de café. Por que eu misturei açúcar e pó de café? Eu gosto de esfregar meu couro, tá? Lavar meu cabelo. Não sempre. Às vezes eu faço isso uma vez por semana. No mínimo uma vez por semana. Às vezes de 15, 15 dias, às vezes eu demoro mais. Gosto de passar água... Às vezes eu passo açúcar só. Porque eu já tenho um shampoozinho de pó de café, que ajuda a auxiliar no crescimento do cabelo. Só que eu não quero usar o shampoo. Eu quero fazer, igual eu fiz com o açúcar, despejar ele no couro, assim, e ir fazendo movimentos. Por quê? Porque isso ajuda a estimular o crescimento do cabelo. Ah, mas por que você quer que o seu cabelo cresça? Para cortar. A gente quer que o cabelo cresça para cortar, gente. Nada mais é do que isso. Qualquer pessoa no planeta Terra, que o cabelo cresça, para ela poder cortar. Então, eu ajudo. Tá vendo, ó? Eu acho que se tiver, no máximo, tem dois meses que eu fiz luzes no meu cabelo. Se tiver. Nem lembro se tem já dois, certo. Um mês e pouquinho. E minha raiz já está imensa. Como é que eu vou passar? Eu vou uma receitinha essa semana no YouTube, de uma pessoa fazendo com... Como é que é o nome? Com chá de hortelã. Aí a pessoa passa o chá de hortelã na cabeça, no cabelo seco, assim, sujo. Faz movimentos circulares, né? Para poder estimular o couro cabeludo. E lava, normal, como de costume. Eu vou fazer diferente. Eu vou passar o chá de hortelã, vou pegar a minha misturinha de pó de café e açúcar. Vai ficar quase um açúcar, meio com chá. Um café com chá. E vou passar no cabelo e vou fazer movimentos circulares mesmo. Movimento de esfoliação no couro, sabe? A gente vai esfoliar o couro. Nada mais é do que um detox capilar, né? A gente vai limpar, tirar toda aquela massa que fica no cabelo. Eu sou uma pessoa que eu sou demais na cabeça. Minha cabeça transpira demais. Então, às vezes, eu gosto de fazer isso. Ó, tô com cházinho aqui já. Cházinho de hortelão. Já tá gordininho mais pra gelado que pra mim. Aí eu vou separar meu cabelo assim, ó. Aqui dá pra ver bem o meu couro cabeludo. Olha como é que tá grande a minha raiz. Hoje não é o melhor dia, tá? Tô com muita dor no braço. E eu não queria nem gravar, mas como eu preciso lavar meu cabelo, eu vim gravar pra vocês. Ó, tô passando cházinho e vou fazendo movimentos circulares. Ó. Ai. Ó. Ó. Tô fazendo só pra poder molhar, tá? Porque molha e depois eu vou fazendo os movimentos. Ó. Molhado. Agora a gente vai pegar aquela misturinha de café que eu fiz. E vamos passar aqui na cabeça. Ó. Virou um chá. Chá fé. Na cabeça. Gente, o pó de café, no shampoo, eu super recomendo pro cabelo crescer. Porque vale a pena mesmo. Faz até cansar, tá? Ó. Ó. Que louco. Que louco. Ó. Acabei de passar. Agora eu vou lavar o meu cabelo. Vou lavar. Vou lavar com shampoo transparente. Umas duas ou três vezes. Não sei. E depois eu vou mostrar pra vocês a misturinha que eu fiz pra hidratar. Já volto. Bom, meninas. Passei as coisas que vocês viram. Lavei o meu cabelo. E agora eu vou hidratar. Sim, gente. Cabelo de uma pessoa loira, depois que você lava 50 vezes com shampoo, sai desse jeito, ó. Tá? Lavei só com shampoo. Isso aqui é... Tá no vidrinho? É... 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 Vinagre de maçã. Mas não é esses que você compra no mercado, não, tá, gente? É esses que vendem. Que vendem em cosméticos. Que falam, ah, vinagre de maçã. Eu adoro dar um brilho no cabelo. Aí eu passo no meu cabelo. Pronto. Aqui no creme, eu fiz uma misturinha com os restos de creme que eu tinha aqui. E coloquei um pouquinho daquele Le Charmes pra loiras. Coloquei, ó. E tem até um cremezinho aqui no meio que é efeito teia. Muito tempo eu não faço ele no cabelo. Eu vou passar. Ó. Eu passo no cabelo todo. Assim, né? Na metade que eu separei toda. Depois eu peparei mexendo. Em relação àquela misturinha que eu fiz agora há pouco do chazinho de hortelã com o pó de café e açúcar. Gente, o açúcar só facilita na água, né? Agora, o pó de café ele fica um pouquinho. Mas não tem... não vai ficar no seu cabelo, não. Quando você enxágua debaixo do chuveiro com o condicionador, que você passa no condicionador, faz super fácil o pó de café. Mas quando você não passa o condicionador debaixo do chuveiro, aí ele fica um pouquinho mais. Aí, quando você não enxágua, você vai fazer uma hidratação, né? Alguma coisa. E você esquece aqueles negócios que você passou lá no cabelo e foca só na hidratação, ó. Aí na hora que você for escovar, secar, lavar seu cabelo, enxáguar, né? Sabe o que você faz? Dá uma penteadinha debaixo do chuveiro. É muito bom. Agora eu vou passar o restinho de creme que tem aqui no cabelo e... E vou... daqui a pouco eu volto. Então, ó, já passei o cremezinho no meu cabelo. Não vou marcar a hora não, tá? Vou deixar um pouquinho, enquanto eu acabo de fazer umas coisinhas aqui no quarto. No meu rosto eu vou dar uma limpezinha nele com... Leite de rosas. E depois eu vou passar um... Um tônicozinho. Ah, acho que eu não vou passar nenhum... Nenhuma máscara, não. Vou passar só isso aqui. Nossa, tá aparecendo meu vídeo de cueca. Hum! Ó, eu limpo. Eu acabei de lavar meu rosto no chuveiro. Vou fazer só isso, sabe, gente? Porque como eu vou dormir, eu só tô lavando o cabelo hoje porque... Eu não sei como é que vai ser meu dia amanhã. Hoje já não tá fácil. Eu acho que é pouco de bebê. Fala assim, um rato mexer nas coisas, meu Deus. Aí, gente, eu... Eu lavei o cabelo hoje de uma vez. Eu nem vou escovar, não, porque eu não aguento. Eu vou dar uma secadinha. Só com o ventinho de secador. E você vai aparecer no meu vídeo de cueca! Eu tava assim, ó, forçando aqui. Ai, meu Deus, e agora? Eu não vou editar essa porca. Dá um trabalho do cacete. Então, gente... Eu vou... Eu não vou fazer muita coisa, não, porque eu tô cansada. Meu braço tá doendo demais hoje, demais. Hoje... Pra vocês terem uma ideia, eu tomei remédio bem forte agora de tarde, achando que eu ia dormir um pouco. Porque eu acho que isso também tá me prejudicando um pouco. Eu tenho dormido muito mal. Eu vou pegar mais um pedacinho de algodão e vou passar um tônico. Gente, eu tenho um tônico aqui. Ele tá aqui tantos anos. Você nem está vencido. Mas se tiver vencido, vai ficar, porque tá novinho, olha. Tá cheio o vidro. Que eu comprei milhares de centenas de zilhares de anos e eu não uso. E aí, agora, eu tô usando. Tá dizendo, deixa eu ver de que que ele é. Fresh. Loção tônica facial adstringente, controle de brilho, pele mista e oleosa. Menta, chá verde e gíncago biloba. Eu acho que é isso. É muito bom. É do avão baratinho, sabe? Eu gosto dele. A gente passa ele no rosto. A pele fica sequinha mesmo. E ele é muito baratinho. Muito baratinho. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sou aquela pessoa que cuida super da pele, tá? Eu não sou, não. Não sou, não. Mas... Eu tenho cuidado, porque como eu não tenho muito costume mais de usar maquiagem, e ultimamente eu tenho passado bastante um dedo sem unha. Obrigada, de nada. Ultimamente eu tenho passado mais maquiagem, eu tenho limpado mais o meu rosto. Entendeu? Então é isso. O rosto tá limpinho. Agora eu vou passar um cremezinho hidratante. Que no caso, eu vou usar o creme do meu marido. Tudo bom. Ele não ouça. Ele falando que vou usar o creme dele. Vou usar, passar aqui, bonitinho, no meu nariz. Você já escutou. Meu creme. Já escutou o mão de vaca. Quase morre que eu tô usando as coisas dele. Olha, eu passo normal assim no meu rosto. Tô fazendo tudo com essa mal, gente. Porque o braço, o outro, tá impossível hoje. Na hora do vídeo. Olha. Esse aqui foi o resultado final. O brilho que fica no cabelo. Quando era juízo. Vendo. Deixa eu tentar mostrar. Olha. Ficou bem bonito. O brilho. Aqui em cima fica muito soltinho, sabe? Sabe aquela sensação de cabelo limpo? Então, é essa sensação que eu tô. Me parece aquele cabelo do começo do vídeo, né, gente? Olha. Tá vendo? Poderia estar melhor se eu tivesse conseguindo secar ele bem. Mas, como eu tô com o braço podre hoje, não tá dando, não. Mas, ficou muito bom. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei. Se inscrevam aí embaixo se você ainda não é inscrito. Compartilha lá no seu Facebook, no seu Instagram. Me marca lá pra eu ver que você assistiu o meu vídeo. Pode me marcar. Meu Instagram é... Jennifer Almeida. Meu Facebook também, Jennifer Almeida. Tem uma página no meu Facebook. Me segue lá, tá? Que a gente conversa. E, se vocês quiserem saber quais cremes eu usei no meu cabelo, comenta aqui embaixo. Que eu falo pra vocês, tá bom? Beijo e tchau, tchau.